Então, às vezes, tem empresas que até vendem por esse valor, mas a gente não tem a opção de escolher o que o paciente precisa. Então, o sistema não está funcionando direito. Então, dessa forma, eu busquei criar esse projeto de reconstrução de mama para tentar adiantar a fila dos pacientes do SUS, tentar as pacientes que estão lá, aguardando lá seus 3, 4, 5 anos para tentar reconstruir essas mamas. E o projeto visa fazer captação de recursos, executar a fila. É um projeto assistencial. Então, ele tem que atender essas pacientes. E o ganho que a gente pode ter é treinamento de novos cirurgiões, jovens cirurgiões, para até mesmo dar continuidade e sustentabilidade para esse projeto. A gente pode ter pesquisas envolvendo esses pacientes. Então, pode ganhar, fazer projetos de pesquisa, captação de dados, entender melhor esse público. Até mesmo para fazer trabalhos pensando em eficiência do projeto, materiais que podem ser usados, tempo cirúrgico. Só que o projeto tem que ser voltado para a questão assistencial, para as pacientes. E esse é o foco do projeto. Então, eu comecei esse projeto desenhando. Eu tinha um outro colega meu que faz essa parte de captação de recursos para fazer cirurgias oftalmológicas. E aí, ele mostrou um pouco o caminho, ajudou. E a gente conseguiu fazer o desenho, entrar em alguns editais e tentar pedir recursos via uma associação. A associação que a gente entrou foi a AEPAS e essa associação a gente entrou em vários editais. Só que até conseguir um edital, eu falei assim, não, eu já preciso começar a fazer a captação desses pacientes. Então, eu fiz um questionário no meu site, divulguei na minha mídia social. E os pacientes que estão no SUS puderam se cadastrar nesse site. E aí, eu ia chamando essas pacientes. E essas pacientes, eu ia vendo as que tinham indicação de cirurgia. Muitas pacientes, elas, às vezes, queriam fazer uma cirurgia pós-bariátrica, colocar prótese. Então, eu tive que fazer um filtro para as pacientes que realmente tinham uma deformidade mamária. E aí, eu convocava essas pacientes e eu fui fazendo algumas cirurgias. A gente tem alguns vídeos, uns depoimentos lindos mesmo. E a gente vai colocar no final também. Mas a ideia mesmo era tentar começar já o projeto. E a gente colocou em um edital, um edital de emenda parlamentar da deputada Tabata Amaral. Agradeço ela. Eu acho que, tirando a parte política, eu acho que os deputados que têm a consciência. Então, ela investiu num projeto sem me conhecer, eu não conheço ela. Ela viu o projeto, viu que é um projeto sério e conseguiu deixar uma verba para o projeto. Só que, para receber essa verba, eu não conseguia via associação que eu estava. E mais a gente conseguiu receber via Hospital São Paulo. Então, eu voltei às minhas origens, que eu me formei lá. Estou ali fazendo as cirurgias. E a gente já operou mais de 20 pacientes, com dois meses de projeto. Então, a gente pretende atingir nessa fase do projeto, pelo menos 100 pacientes ou 100 cirurgias. Pelo menos, para a gente poder atender essas pacientes e tentar fazer alguma diferença. Doutor, então agora, os atendimentos que eram direcionados para a sua clínica, são direcionados para o hospital. Não acontece mais na sua clínica? Então, são... Na verdade, o meu projeto não é um projeto apenas no Hospital São Paulo. É que, para o Hospital São Paulo, eu não posso atender uma pessoa que fez um cadastro num formulário que eu tenho na minha clínica. Não existe esse fluxo. O SUS, ele tem um fluxo de direcionamento chamado CROSS. Então, tem que vir o paciente da unidade básica de saúde, pelo direcionamento do especialista, e aí a pessoa vai pela região. Então, ele tem que ser regionalizado. Ele tem toda uma cadeia de direcionamentos. Se eu faço da minha clínica para o Hospital São Paulo, eu vou estar furando fila, estou furando fila de pessoas que estavam esperando. Então, no Hospital São Paulo, tem que ser via Hospital São Paulo, o fluxo da instituição. Tem que ser pacientes que já são da instituição ou que foram direcionados pela instituição. Eu não tenho como interferir nisso. Porém, eu tenho meu cadastro lá, quem quiser, entra lá, www.plastico.pro. Eu tenho uma página, então, coloca plástico.pro, barra, mama, traço, minha, traço, projeto. Ou coloca no Google, mama minha, projeto, plástico, doutor Fernando. E eu tenho lá, explicando sobre o projeto, contando um pouco do que ele é, quem que ele visa, quem que pode ser incluído nesse projeto. E tem um link para inscrição no meu fluxo.